Música Olá, seja bem-vindo a esta segunda semana de preparação carismal. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se na semana passada a gente entendeu o que significa a glória do terceiro dia, que condiz com o Senhor ressuscitado após a sua paixão e morte, hoje nós queremos entender como é que a liturgia pode contribuir para que nós vivamos bem a quaresma. A gente sabe que a liturgia dominical é dividida em três anos, o ano A, B e C. Este ano em que nós estamos, o ano B, ele foca fundamentalmente sobre a aliança. Portanto, as leituras e justamente por isso também as pregações e as homilias que devem ser feitas devem conduzir a esta progressão do mistério, da história que volta às fontes até a Páscoa de Cristo. Uma aliança que começa com Noé, portanto as leituras vão dar essa luz. E depois de passar por Noé, nós temos também ainda o patriarca Abraão, Israel, e a gente vai ter um capítulo importante da conversão de Israel durante as leituras, até o exílio. Vai ser do Novo Israel, profetizado por Jeremias, até o mistério da Paixão de Cristo, que se completam então estes percursos de preparação que focam na aliança. E ainda nós temos as leituras feriais dos dias da semana, que foram sendo compostas ao longo dos séculos e que ganharam este ordenamento a partir do Conselho Vaticano II. Da quarta-feira de cinzas até a terceira semana da quaresma formam-se um bloco e da terceira semana da quaresma, da quarta semana da quaresma, enfim, até a semana santa nós temos um segundo bloco. O primeiro é o apelo à conversão, ao mergulho profundo em si mesmo e ao mergulho profundo nas coisas que estão em nós e que precisam ser extraídas de nós. O segundo mostra então o caminho da cruz, Cristo que começa a subir para Jerusalém, Cristo que chega ao lugar onde Ele deve entregar a sua vida e Ele faz isso livremente. Faz livremente porque por amor. A quaresma é um tempo em que eu e você somos chamados a ir para dentro, a fazer um trabalho interior, como um artesão que retira do barro tudo aquilo que é impuro para que o vaso fique melhor e mais bonito. também eu e você precisamos extrair de nós aquilo que impede que a glória de Deus manifestada na sua paixão, morte e, claro, o evento mais importante, a ressurreição, tenham ênfase. Sem uma vida ofertada a Deus na sua melhor perfeição, a quaresma não tem sentido. Nós estamos nos preparando, é um tempo forte da vida da igreja, um dos quatro tempos fortes da vida da igreja. Eu convido você a não deixar este tempo passar. Estamos ainda no início. Dá tempo de fazer as suas metas, os seus propósitos. Cada semana você recebe junto com este vídeo uma meta de oração, uma meta de virtude e uma meta de caridade. Convido você durante a semana buscar o melhor possível de você para fazer com que essas três metas se realizem na sua vida. É um exercício, é um exercício de fé, de virtude. Lembrando que o valor ele é uma coisa que demanda do homem. Nunca que satisfaz. Do contrário, não é valor. Nesta quaresma queremos exercitar a virtude, a oração e a caridade. Para esta primeira semana a meta de oração é a missa diária. Claro, onde você estiver que não tenha missa diária na medida em que a missa for possível. A meta de virtude é a acolhida. Acolher as pessoas que se aproximam de você, as pessoas que estão na sua casa. Um comportamento de acolhida. E a meta de caridade hoje, nesta primeira semana, é um convite à caridade concreta. Uma doação, uma visita, algo que você possa fazer por alguém que precise mais do que você. E não esqueça da oração, do jejum e da esmola. e te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. e te abençoe o Deus Todo-Poderoso, 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 e te abençoe o Deus Todo-Poderoso,